Era uma vez um Pratina Que sempre apanhava para os mestres Nutella Ele era zoado na escola por não conseguir sair de Pratina 1 Pois não tinha amigos e não tinha jogabilidade Mas hoje isso vai mudar Ele treinou muito só o ranking Treinou tanto que sua força foi tão elevada Que ele podia bater de frente com qualquer um Mestre Raiz, Mestre Nutella, ProPray e Instapray Hoje ele está a um passo de se vingar É, daqueles que duvidaram da sua força Rapaziada, essa roupa aqui não dá Oh, personagem magrinho E maluco, pra nós fazer o bug nós tem que ir no estilo, né doido Se liga, personagem Agora vem, vem aqui Calma, personagem bom Aqui, cra Oh Eita porra Tá saindo da jaula o moço Caraca, meu Como é que ele vai? Caraca, Muay Thai é a habilidade dele Beleza doido, sub level? Sub pro level 4 Beleza doido Pra oprimir os inimigos Deixa eu selecionar ele Oh, como é que ele é? Oh, a cara do homem doido Tá com o pacote Oh, tem um pacote Nem sabia, doido Se liga no pacote Olha os músculos do homem, meu parceiro É, doido Eu vou desafiar Que eles que duvidaram de mim A hora que eu não consegui abrigar Agora, oh Debe de esquerda Debe dizer Oh, meu Manda do céu Rapaziada, tô aqui aberto no YouTube Pra ver como é que faz o bug, doido Se liga, maluco Oh Oxe, fiz o bug O cara entrou Muito do treinamento Odear, mochi Que viagem é essa, doido? Não, vou ter que fazer isso também Maluco, cansei de perder, doido Cansei Equipei meu carro Tô todo equipado Todo trajado Vai, vai Como é que ele faz agora, rapaz Já tem que ver, né Ó, ele tava aberto O amigo dele Quero ver como é que ele faz o bug, doido Vai, ó Ele chegou Calma aí Tem que ter um amigo, mano Mas eu não tenho um amigo Doido, subiu em cima dele Pronto, show Calma Ele escondeu a mensagem E agora ele fez o que, rapaziada? Botou na prancha Agora vamos ver o que ele faz Clicou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Oxi Que? Como? Caraca, eu vou fazer também Eu vou fazer também, maluco Rapaziada, tô no vídeo do maluco aqui Então como eu jogo aberto no treinamento Eu não vou nem correr pra ir pro ringue Que eu vou trapacear, meu maluco Vou deixar os caras lá, a felicidade E vou invadir Se liga, doido Ah, vamos nessa Vai, vai, vai Tá com uma arma Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó os botadou, rapaziada Não vai invadir Ó os botadou Não vai invadir O Rex, Rex, vem cá Vem cá, vem cá Posiciona sua arma pra cá Posiciona sua arma pra cá Qualquer arma Posiciona ela pra cá Assim Boa, fica Minha reta Isso, doido Posiciona arma Isso, fica com a arma na mão Agora eu vou esconder aqui E eu vou invadir lá, doido Sinto ser chamado Beleza, maluco Deixa eu fazer o bug Como é que tira esse aqui Ah, agora, doido Se liga só no que eu vou fazer, maluco Calma, eu tenho que subir Em cima da cabeça dele Beleza, rapaziada Se liga Agora foi Calma, calma Deixa eu subir em cima da sua cabeça Pronto, doido Caraca, que cabeça grande, mano Caraca, não tem nem como eu subir Isso, só porque eu tava testando ele Agora eu posicionei minhas pernas Assim, ó, rapaziada Posicionei minhas pernas na cabeça dele Agora eu clico aqui Xó, rapaziada Agora eu vou clicar aqui Agora ele dá mágica Será que vai? Será que vai? Vai Oxi Foi? Oxi Oxi Foi não, maluco Vamos tentar de novo Oxi Que viagem é essa, mano? Tenta ficar mirando Tenta ficar mirando Maramento Mirar, Maramento Pronto Agora tira a mira Tira a mira Agora eu vou tentar equipar Equipei Ó, acho que tá dando alguma coisa errada, maluco Calma, calma, rapaziada Vamos tentar fazer mais Tem que fazer em monte Não, tem que fazer em monte Não, maluco Vai Ó, tem que ficar miradão lá Isso é Eu tenho que ir Mano A perna tem que ficar avinhada com a cabeça Tá ligado? Aqui, foi, foi, foi Calma, direitinha Agora vai Puxi Calma Fica aí, fica aí Fica nessa posição Vai Botei as pernas Calma Tem que botar bem Bem encaixadinho, rapaziada Na cabeça dele Calma Foi Agora ativa a prancha Ativei a prancha Pronto Tá que nem no vídeo do maluco Não tem nem o que reclamar Vai Oxi, doido Por que não tá dando, véi Acho que a gente tem que pular junto Caraca Não sei não, véi Ó, rapaziada No vídeo do maluco Como é que é Se liga Ó, ele faz direitinho, doido Ele vai cuspir lá pra dentro, rapaziada É um pouquinho Encostou no ringue Você vai subir em cima dele, beleza? O que que você vai fazer? Você vai posicionar assim Vai ativar a prancha Ativa a prancha Espera alguns segundos E pula, rapaziada Espera um segundinho E pula Ah Agora entendi Olha o saquinho Tem que esperar alguns segundos, Rex Tem que esperar alguns segundos Quando eu subir em cima de você Entendeu? Calma, calma, rapaziada Agora eu vou tentar de novo Mas agora eu vou esperar, mano Calma Subir em cima dele Show, rapaziada Subir em cima da cabeça Subir em cima da cabeça Agora Ó, a menina quer subir em cima de você também A corrente já tá pesada Ó, ele entrou no ringue Vou invadir lá, rapaziada Se liga Calma Deixa eu posicionar bem posicionado Pronto Agora eu espero alguns segundos Vou contar até 10 1, 2, 3, 20, 21 Agora eu vou Vai agora É agora, meu O que é agora? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uxi, doido Por que não tá indo, maluco? Eu não entendi, doido Mas eu acho que só funciona com outra prancha, rapaziada Se liga No vídeo do maluco vai ser ativo, véi Ó Ele vai cuspir lá pra dentro, rapaziada É um pouquinho difícil fazer Eu só consegui fazer com essa prancha aí Que eu Uxi Você vai posicionar assim Vai ativar a prancha Ativa a prancha Espera alguns segundos e pula, rapaziada Espera uns segundinho Não vai Não vai, rapaziada Não vai, rapaziada Esse bug não funcionou Mas já que não funcionou Vem, meu parceiro Que eu lembro da época na escola Que você me batia Vem, vem Eu lembro, meu parceiro Eu lembro Eu lembro da época na escola Vem, meu parceiro Agora eu quero nem saber, ó Oxi, de 30 O cara não caiu, maluco Vem, vem, vem Eu quero nem saber, meu Eu quero nem saber Que eu nem saber de bug agora, meu parceiro Vem, 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 vem Vem, maluco Vem, vem Vem, vem Você não sabe brigar, não Vem, vem, vem Vem, Rex Você sabe brigar, não Não quer brigar, não, irmão Lembra quando eu pulava o muro da escola, maluco Lembra? Você não Eu lembro, filho Quando eu pulava o muro da escola pra roubar a manga Nossa Toma Caraca 1-0, 1-0 MD10, beleza MD10 Vai, vai, vai Vem Vou dar bem na cabeça dele, rapaziada Ó, já que não tem bug, meu parceiro Você não vai fazer como? Já que não tem bug Rapaziada, devia proibir o cra Nesse modo, né, rapaziada Porque eu vou te dar pelão Você viu, meu amigo Eu sou um suco Tá, mas agora Agora eu sou profissional Tá com pau, noivo Primeiro, time azul Eu sou time azul Time vermelho Toma, meu parceiro Toma, meu irmão Doido O cara me dá pra irmão Boa, rapaziada 1-1 Hoje, tá com medo, meu irmão Tá com medo? Saiu do ringue? Tá em choque? Tá em choque, doido Liga pro Batman Calma, calma, calma Liga pro Batman Vai, vai, vai Ó, ó Rapaziada, o segredo é ficar agachado Ó, vou dar bem na sua cabecinha, Rex Ó Cabecinha, cabeça de... Calma aí, calma aí, ó Ó, ó Vou fazer a última cena do Karate Kid Vem cá, ó Vai, vai O golpe da cobra O, 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 o Coisa da cobra Oxi Oxi Que cena é essa? Calma, deixa que eu faço a cena do Karate Kid, rapaziada Sim, amiga Vai, faz Calma aí Eu acho que é Ó Caramba, tá doido Caraca É o Karate Kid, maluco Oxi Bora, bora, bora Faz a cena aí agora, vai Ah, você tem só, só é, ó Só cena de filme que eu não conheço, maluco Agora vem 2-1, rapaziada Quem fizer assim o primeiro ganha, beleza? Ganha uma Coca-Cola Toma aí uma morena, fechou? Vai, vai, vai Toma na cara Vem, Rex, vem, Rex Vem, Rex Toma Toma Eu tô brincando agora, irmão Eu tô treinando Andei treinando, beleza, mano? Meu saco de pancada, preferido Ó, cena do Karate Kid de novo Mas agora é diferente Ó, pode vir, pode vir, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem de bocão, vem de bocão Pra você ver? Ai, é, quase finalizou Meu Deus do céu, Bergui Meu Deus do céu Calma, calma Calma, calma Ô, ele passou aqui, Rex Oxi Como é que você quer subir o quê? Oxi Hã? Oxi, o cara tá entendendo aqui O cara tá de hack, irmão Bora lá, bora atrás dele, rápido Caraca Olha atrás dele Olha atrás dele Ó o bando, mano Caraca, 3 a 2, calma Bora atrás dele Ah, vamos nessa De novo, maluco, de novo Mano Bora subir lá em cima Caraca Bora, bora Vem mais pra cá Vem mais pra cá Bora subir mais pra cá Tem que se posicionar certo, Rex Posicionar certo Tem que pular na mesma hora, Deus Você tá pulando muito antes Caraca, Dudu Vai, 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 vai Obrigado, Garena Rapaziada, você não hackeia, mano Caraca Ah, não Mais uma vez Ó, Maduro Tentar, por favor Você até achar Você tá Última, última, última Última Porque você tá posicionando errado Tem que ficar Calma, deixa eu posicionar bem direitinho, rapaziada Se eu posicionar bem direitinho Vai, vai No meio da cabeça Vai, vai Boa Tem que posicionar bem certinho Calma, calma É difícil, hein, rapaziada Vai, vem, vem, vem Caraca, mano Eu voei Caraca, sem hack, mano Ó, tá certinho Tá não, tá não Se fosse certinho Não desceria, mano Tem que ser bem certinho, doido Senão A gente não consegue Parar pra cima Mano, mano Mano, voou Rapaziada É bom voar, né, mano Mano E sem hack, velho Calma Tu vai de novo, mano Agora vai, doido Agora eu tô com isso Quase, quase Vai, vai, vai Calma Já tô, já tô ciente aqui, mano Na experiência aqui, já Então já tá mais fácil Agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Ó Ó Caraca, você tava evitando, doido Que viagem Calma, gacha Ó, deixa eu tentar Ah, mano Ó, tá certinho Mais uma vez Calma, tem que clicar aqui Ah, esse aí Burrou É bem difícil É muito difícil, rapaziada Fazer esse bug É, mano Tá vendo, tá vendo Ser hack é difícil, mano Rapaziada Haja corte nesse vídeo, maluco Haja corte Né Mano, você vai Agora vai, confio Vai, calma A cabeça tem que ser bem posicionada Tem que subir bem Bem em cima Tem que ficar no meio Ó, aí, Natan Tá no meio Boa, boa, boa Tá não Boa Boa Fui Ah, não, mano Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, não, mano Eu quero subir lá em cima, rapaziada Ó Lá no No vento Ai, agora foi Agora foi Agora foi Aí, até que eu Fui Fui Obrigado, Garena Obrigado, Garena Ó a visão Ó a visão Que top, rapaziada Segura Mó pai, né, Natan Mó pai daqui de cima Vem, mó pai Ó o druida Ó o druida Ó o druida Segura minha puta Olha lá, puta E o trabalho Sem raque, rapaziada Caraca, doido Ó o druida Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Não tem Mano, será que dá pra subir Ah não, é que se ficar na posição Nós conseguiram de novo Rapaziada, mas é isso Mano, nós conseguimos bugar Aqui o treinamento Com nossos lutas Rapaziada Deixa o Weck aí no vídeo Se inscreve no canal O vídeo foi esse, mano Valeu Falou Tchau 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 Tchau